Então vamos lá, vamos falar sobre o seu projeto. Por onde você vai começar? Por que eu estou perguntando isso? Porque para a gente começar um projeto, existe uma coisa chamada MVP. M de Maria, V de Vaca, P de Passarinho. Beleza? Ah, mas não sei o que é isso. Vai olhar no Google lá, dá um Google aí para você descobrir o que é MVP. MVP é mínimo viável produto. O que quer dizer isso? Você gasta menos o possível, o que você precisa investir menos o possível para colocar o seu produto simplesmente no mercado. Ponto. É isso que você vai precisar para o seu projeto hoje. Pelo que você falou, vocês estão buscando fazer um investimento e você pode, ou pelo menos aparenta, que vai ficar um pouquinho caro. Até o momento, qual é a perspectiva de investimento nesse projeto que você falou aí? Passa de 10 mil reais? Um dever de casa aí é estudar o que é MVP. Amanhã você tem que estar timida na sua cabeça. Então, beleza. No MVP, você precisa definir um produto que você vai começar. Você vai escolher agora entre batata palito ou batata chips para poder começar. O que acontece? Você vai modificar a sua estratégia. Você vai produzir essa batata fresca, pré-frita, para deliveries da sua cidade. Você vai ser o delivery que vai fornecer para outros deliveries. Entendeu? Você é o delivery que vai fornecer para outros deliveries. No formato de quê? Em atacado. Esse é o seu primeiro MVP. O segundo, você vai ter o seu delivery. Entendido? Você vai começar direto em atacado, da batata pré-frita, fresca, e oferecer para os deliveries da sua cidade. Mas esses deliveries, não vão ser os meus concorrentes? Sim, que ótimo. Isso é maravilhoso. Sabe o que é a melhor coisa do seu concorrente? É quando ele compra de você. O seu concorrente tem que comprar de você. Então, você vai fornecer na sua região, na sua cidade, para os deliveries que você tem à sua disposição. Simples assim. Liste todos os deliveries que tem no iFood, Uber Eats, Happy, aplicativos da sua cidade, iFome, e que trabalham com batata palito. Produza e forneça para eles em grande quantidade. Pacote mínimo, mínimo de 3 quilos. Pacote mínimo, mínimo de 3 quilos.